Se for pra ficar nesse perreco, pego minhas coisas e pra casa da mamãe eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro, mas você insiste em imitar Eu tô chorando, mas vou superar, cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real, pro seu amor foi bye bye, na sua buceta foi papo Pro seu amor foi bye bye, na sua buceta foi papo